O dia 28 de abril foi a data marcada para a eleição suplementar em Búzios, no Rio de Janeiro. Os novos eleitos deverão governar o município até o dia 31 de dezembro deste ano. Alexandre Martins, ex-prefeito, e Miguel Pereira, ex-vice-prefeito, tiveram os mandatos cassados por prática de abuso de poder na campanha de 2020. A Justiça seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral, que confirmou, por meio das provas, as ações ilegais.